A CIC-CDL de Coromandel finalizou as recriações da campanha Natal dos Sonhos no último fim de semana. Foram dois dias de passeio com o trenzinho da alegria com saída da Praça Abel Ferreira entre as 15 e as 21 horas no sábado e também no domingo. A ação ainda conta com prêmios aos participantes, como relata a gerente da Câmara dos Dirigentes Logistas de Coromandel, Isabel Luciana dos Reis. Bom, encerrando com chave de ouro, esse final de semana a CIC-CDL concluiu as recriações da campanha de Natal dos Sonhos. Então nós tivemos nesse período a chegada do Papai Noel, a vila do Papai Noel e tivemos o trenzinho da alegria. Então a gente quer agradecer a todos que participaram, todos que compram a ideia da nossa campanha, dessa proposta de fomentar o nosso comércio. Lembrando gente que o Natal é essa semana, então corram, façam suas compras para concorrer a todos os prêmios desse ano. Hoje a gente está com a gama de prêmios derivados e com o carro zero quilômetro, que é o sonho de todo mundo. Então vocês ainda têm a semana toda para realizar a compra de vocês. Comércio aberto até as 20 horas hoje e amanhã. Então não percam tempo e na sexta-feira, dia 27, às 17 horas, nós vamos conhecer o ganhador do carro zero quilômetro. O trenzinho da alegria passeou bastante por Coromandel. Entre as tardes e noites de sábado e domingo, foram 3 mil voltas pela cidade, trazendo diversão para as crianças e movimentando o comércio local com as compras para o Natal.